. . . . Olha, estamos aqui, acompanhando aqui a campanha anti-rápido, a vacinação contra a raiva, eu pensei que combatia a raiva mesmo de gente, que eu já ia tomar uma, para não ter raiva de jeito nenhum, que velho não pode ter raiva, né? Mas, estamos aqui com o nosso amigo Júnior, que está fazendo a parceria aqui com a garota, com a doutora aqui, é uma equipe, na verdade, está fazendo aqui, nesse ponto aqui, envia outro ponto lá em cima . . . . . . . os cães e os gatos, 1 ml de vacina, via de aplicação subcutânea, está certo? . . . . . . . essa dose, ela será repetida com um ano. É claro que tem um esquema que é feito, se você acompanha um animalzinho, você sabe a idade dele, e você aplica a primeira vacina, que foi um cãozinho a partir de 45 dias, felino a partir de 60 dias de idade. Tem uma vacina que se aplica nessa idade e a cada 21 dias você faz um reforço no total de três. Mas como aqui os animais praticamente ninguém sabe a idade ou esse tipo de coisa, é aplicada uma dose, tá certo? Nós, eu e o Taís, nós somos estudantes de medicina veterinária. A gente está aqui, foi feita uma parceria com a faculdade, o Vale do Pajéu. Mas nesse local que nós estamos, a comandante é a doutora Aline, a veterinária do município. Ela é quem comanda a equipe e está responsável por esse trabalho, junto com o seu assistente, que é a Alain. Eu até convido a doutora Aline para dar algumas informações importantes aqui a você sobre essa campanha. Vem para cá, Aline. Aline. A Aline está ali apocada, né? A doutora Aline já falou tudo. Ela está apocada aqui, mas... Mas sai, apertando as palavras. A gente está buscando combate, né, da raiva, então por meio da vacinação de animais, que está sempre feito também na zona rural. Durante todo esse mês, a gente está fazendo as campanhas de gatos. E para que fica enforcando o gato assim? Assim ele morde. Assim ele perde as forças. Eu perco, sem ele. Perco uma manhada. Hein, Júnior? Essa é a posição mais... Essa é a posição correla, chama-se manipulação do animal, né, Vicente? É manipulação do animal. Essa carnosidade que a gente pega aqui, perto da cabeça do felino, é uma carne que nós chamamos de populamento de uma carne morta. É onde a mãezinha dele pega ele quando nasce para transportar de um lugar para outro. Sim. Então aqui a gente pega os animais e a gente enfatiza isso para as pessoas acharem às vezes que a gente está maltratando. Não, não machuca ele. Não machuca ele. A gente pega ali, é um local naturalmente para esse tipo de coisa, né? A mãe dele transita com ele, levando de um lugar para o outro. Se você prestar atenção é dessa maneira, né? É, exato. Ela pega aqui. Então a gente pega dessa maneira e imobiliza embaixo. Segura as patinhas dele e o rabo. Porque o animal, o felino principalmente, ele é muito ágil, né? Então ele pode nos arranhar, inclusive. Eu tenho já uma marcazinha aqui hoje. Hoje já aconteceu isso aqui. Quanto? É para evitar essas coisas, para facilitar a vida e a aplicação, a gente faz essa imobilização. Ah. E no cãozinho, geralmente a gente usa uma, uma, uma... A gente imobiliza a boca dele, Vicente. Os caninos a gente imobiliza a boca dele para poder também a gente fazer com segurança, né? Para que a aplicação seja bem feita e a gente não se machuque. Esse é o objetivo. Eu queria que para a gente conversar um pouco sobre a campanha que vai começar. Olha, eu voltei aqui. Mas quer dizer que só são os felinos... Gato e cachorro, essa campanha, né? Gato e cachorro. Gato e cachorro. Lembrando que um dos maiores transmissores da raiva é o morcego, né? Mas o morcego é hematófico. É aquele que se alimenta de sangue. Mas não tem como pegar eles para vacinar, né? É, para vaciná-los, não. Mas é bom a gente ter cuidado, principalmente as pessoas que sabem que existe esse animal na sua propriedade, em casas abandonadas, em cavernas naturais, em alguma estrutura que eles se acomodem. É bom sempre formar a adagro. A adagro tem um trabalho de capturar esses animais e fazer algumas análises e tudo mais. Então, o pessoal da adagro é o caminho. O macaco, o papagaio, parece que transmite também. Eu não sei dizer com certeza, não sei dizer que você sabe nada, né? Não sei. Para mim, mas também não tem macaco, então a gente não sabe se vir na prática, né? Embora eu tenha tido uma surpresa um dia desse. Eu ia passando ali, vindo de Patos para cá e na subida da serra, no meio da serra, atravessaram uns macacos. Não era saguinão, Vicente. Era macaco desse cinzento, um maior. E eu achava que não tinha mais. Tem. Eu fiquei surpreso. Eu vi, a gente foi ao Chapman, domingo fez dois dias e tinha assim uns dez. Inclusive um com um filhotinho montadinho, assim pertinho. Deu para ver bem legal. Eles vivem por ali, são massinhos, porque ali tem uma área de proteção, né? Eles são mais massos agora. Então, Vicente, só para deixar mais claro para o pessoal, são três pontos e a gente está aqui até meio dia. Beleza. Está certo? E vai passar depois na zona rural. Tem um equipe da prefeitura que eles fazem esse trabalho constantemente, que parece que é a turma da vigilância sanitária municipal. Está certo? Não vai aguardar por lá, né? Manda as ordens. Valeu!